Se você quiser que nós saia do seu vídeo também, só gravar nós aqui ó, tá! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também, só gravar nós aqui ó, tá! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também, só gravar nós aqui ó! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também! Se você quiser que nós saia do seu vídeo também! E aí 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 E aí